Cadê os ônibus? No terminal de Itaparica, em Vila Velha, a pergunta ficou sem resposta. Não está circulando nada, até agora que não chegou um ônibus no terminal. Como é que fica a situação do trabalhador, né? O direito de ir e vir não existe pra gente, que dependemos do transporte. Sem explicações e depois de quase duas horas de espera, a Alexandra se sentiu... Uma pateta, né? Porque primeiramente ele falou que ia rodar pelo menos um pouco. 30% da rota ia rodar em horário de pico. Aí a gente chega assim, todo mundo esperando, então a gente também é prejudicado. Em Vitória, os ônibus só começaram a sair da garagem por volta de 6h30 da manhã. A justiça determinou a circulação de 70% da frota nos horários de pico. Entre 6h e 9h da manhã e entre 5h da tarde e 8h da noite. Mas pela manhã, em muitos bairros, não foi isso que se viu. 70% não, né? Mas vamos botar uns 40%. Depois das 8h, melhorou bastante, né? O edital de greve foi publicado com 72 horas de antecedência, como manda a lei. Muita gente se programou. Rafaela foi uma. Vai chegar no trabalho graças à carona do marido. Falaram que não ia rodar. Aí eu já arrumei a carona, já logo cedo. Virei motorista da rodada hoje, como os ônibus não estão funcionando, deixando muita gente na mão. Aí eu dei uma carona pra minha mulher, pra chegar no serviço, que se não, daí não chega, não tem jeito, né? Aqui no terminal de Itacibá, em Cariacica, o cenário foi esse. Mais ônibus e rodoviários do que passageiros. Os coletivos saem praticamente vazios. É que foi avisado que em torno de 56 linhas não iriam circular. O medo de ficar a pé foi tão grande que muitos capixabas acharam melhor não correr o risco. Para garantir a segurança de todos também, aqui na frente do terminal tem uma viatura da polícia militar. Os policiais estão de prontidão caso aconteça algum tumulto. Mas até agora não foi registrado nenhum incidente. Lembra da Maria, que entrevistamos no início da reportagem? Muito tempo depois, consegui embarcar aqui, ó. Só depois de três horas de espera, ela conseguiu embarcar. O primeiro ônibus deveria sair do terminal de Itaparica às quatro e meia da manhã, mas só saiu às oito. A dúvida agora é se a volta pra casa será tranquila ou não. A volta agora, só Deus sabe, né?